A pergunta mais votada do primeiro governador responde do gabinete digital foi sobre a desvinculação dos bombeiros das polícias militares. Apenas o Rio Grande do Sul e São Paulo continuam vinculados à polícia militar. Qual a posição do governo do estado em relação à separação dos bombeiros da brigada militar, criando assim o corpo de bombeiros militar? A pergunta mais votada certamente partiu de uma mobilização da BERGS, a Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, que tiveram uma presença muito grande aqui na nossa consulta, no nosso diálogo. E abordaram vários temas. Eu quero destacar alguns deles e depois outros nós vamos discutir a partir de uma reunião que nós vamos fazer aqui no Palácio, inclusive eu vou convidar a Associação dos Bombeiros para participar, obviamente, dessa reunião, para discutir o encaminhamento dessas demandas que eles colocaram. Em primeiro lugar, a questão da valorização salarial. Você sabe que eu defendo o piso nacional salarial para os policiais militares, o que inclui, portanto, os bombeiros. Só que isso não foi votado ainda pelo Congresso Nacional. E quando for votado, tem que ser votado juntamente com um fundo nacional para ajudar os Estados a pagar um salário profissional, um salário, um piso salarial respeitável, um piso salarial que faça jus às funções importantes que a Polícia Militar tem e também, particularmente, a questão dos bombeiros, que é o que nós estamos falando agora, neste momento. Bem, nós vamos fazer um concurso. Esse concurso já está em alamento. Nós vamos contratar 2 mil policiais militares, brigadeiros, e vamos destacar uma parte para o reforço do nosso corpo de bombeiros. E quero dizer que esta questão da autonomia, que é uma questão programática nossa, nós temos que elaborar técnicamente e discutir como vai ser feito isso, qual é o processo e qual é o significado dessa autonomia. Porque a autonomia pode significar uma autonomia administrativa para valorizar os bombeiros, para investir no corpo de bombeiros, para qualificar e ter um quadro funcionário, inclusive estável, dentro da corporação, como pode significar a separação dos bombeiros da corporação da Brigada Militar, o que aí implica em questões, inclusive, de natureza constitucional do nosso Estado. Então, nós vamos convocar rapidamente, a partir aqui do meu gabinete, que vai colocar, uma reunião onde está presente a nossa Casa Militar, o nosso comando da Brigada, quadros técnicos do governo, e nós vamos coordenar, vamos ter trabalho para tratar desses assuntos todos que vocês estão mencionando aqui. Tem algumas demandas que nós vamos encaminhar rapidamente, como, por exemplo, passado nesse grupo, a questão do uso da camisa vermelha para os bombeiros, que é uma tradição em todo o país, eu acho que até em todo o mundo, não há nenhum problema, nós vamos revogar aquela norma que proibiu o uso desse uniforme da corporação, que dava uma certa identidade e a categoria se sentia valorizada por estar integrada numa rede mundial de identificação do corpo de bombeiros. Eu quero dizer a vocês, que ganharam a parada aqui no nosso questionamento, no nosso tema de preferência, que vocês têm razão. Os bombeiros nunca foram devidamente valorizados na sua especificidade, porque são pessoas que têm um alto risco de exposição, são pessoas que têm um tipo de trabalho de uma especificidade extraordinária e que têm que ter uma atenção especial da corporação e do governo para melhorar as suas condições de trabalho, para aparelhar o corpo de bombeiros de uma maneira adequada e, portanto, para valorizar essa profissão. Quero dizer para vocês que vocês contem comigo, eu não faço manifestações gratuitas. No máximo, em 10, 15 dias, vocês estarão sendo convocados, através da Bergs, para vir compartilhar conosco aquilo de um grupo de trabalho permanente para o encaminhamento dessas questões importantes que vocês colocaram. Eu dou essas respostas de maneira aberta, de maneira transparente, de maneira pública, inclusive, para que vocês se sintam considerados pelo governo. E aguardem o nosso chamado, porque nós vamos trabalhar juntos para valorizar os bombeiros do nosso Estado do Rio Grande do Sul. E aí E aí E aí E aí E aí